Olá, tudo bem com vocês? Eu sou André Pontes, sou do site Coluna da TV, sejam bem-vindos ao nosso canal. É sempre um prazer falar com vocês diariamente aqui em nossos vídeos. Olha só, gente, no vídeo de hoje eu vou ler para vocês uma carta psicografada, que foi psicografada pela sensitiva Erika Dias, ela inclusive foi publicada em vários sites, inclusive no TV Foco, que é o site de onde eu vou ler para vocês. Então vamos acompanhar aqui. É, diz o seguinte... Vamos acompanhar aonde começa a carta. Gostaria de dizer aos meus familiares que estou bem, que desenvolvi meu espiritual melhor e que no dia da minha partida eu vi meu espírito subir e não entendi nada. Desmaiei e logo foi socorrido até os médicos que vieram ajudar no meu resgate. Quero dizer que sei que muitas mulheres não me amaram e sim queriam o que eu tinha. E forte, hein? E o que o amor maior foi aqui mesmo. Depois ele diz o seguinte... Quero dizer que não tenho mágoas e nem ressentimento, muito menos raiva de ninguém. Aquele dia eu estava sentindo por 15 dias mensagem do plano espiritual, sensação, mas não sabia o que era. Quero dizer que ajudei muitas pessoas. Amor também eu amei, mas nunca fui amado. Eu achava que era, mas não era. Hoje eu entendo e vejo tudo diferente sobre o amor. Aí ele fala... Manda o recado para você, que no caso é a Xuxa. Se desprenda e desapegue do passado para sua vida fluir e você conquistar luz e paz espiritual. Essa nuvem escura com você precisa sair. Peça perdão e eu te perdoo e está liberta. Assim sua vida caminha melhor. Então essa fala aí ele fala para a Xuxa. Depois, eu sei que muitas mulheres fizeram feitiço para mim, mas com tudo isso nunca viveram um grande amor mesmo. Só material. Outras não vão seguir em frente. Não quero falar sobre, mas fica meu abraço e muita luz espiritual para vocês. Diga a minha família que estou bem e sempre presente na vida de cada um deles. Muita luz e força, Ayrton Senna. Então, é uma mensagem bem forte nessa carta que foi psicografada pela sensitiva Erika Dias. Foi publicada em vários sites. A gente leu aqui do site TV Foco. É isso, gente. Então eu vou ficando por aqui. O Instagram é da sensitiva Erika Dias que trouxe essa carta. É arroba Erika Dias Underline Sensitiva. Segue lá. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ativa o sininho para sempre receber notificação quando eu postar um novo vídeo. Acesse o site colunadatv.com. Curta a página do Coluna da TV no Facebook que tem informação nova para vocês todos os dias. E meu Instagram é a secretanatela, arroba andréponte. Segue lá e se inscreva no canal, ativa o sininho para receber notificação sempre que postarmos um novo vídeo aqui e você não perder nada. Um beijo para vocês, muita luz no seu caminho e até o próximo vídeo.